E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? É, PagSeguro, hein? Aplicativo Minha Conta, voltou a funcionar o recarga de celular, hein? Vamos lá, ver se mudou alguma coisa, vamos entrar aqui. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Vamos lá, Minha Conta, vamos lá. Recarga de celular. Então, aqui aparece a habilitação com segurança. Faremos um depósito na sua conta bancária. Você deverá informar o valor desse depósito no próximo passo para habilitar o seu celular. Conta corrente, essa mesmo. O depósito pode ocorrer em até 4 dias. Demorou um pouco, né? Mas vamos lá. Essa conta mesmo, solicitar o depósito. Depósito solicitado. O depósito pode ocorrer em até 4 dias. Verifique o seu extrato bancário e informe o valor do depósito pela PagSeguro, assim que ele estiver ocorrido. Então, pessoal, parece que já recebi o depósito, hein? Vamos confirmar aqui. Vamos confirmar aqui. Tudo bem aqui. A hora que já abriu aqui, né? Vamos... Só para o lado. Aqui. Transferência de 0,13 centavos recebida da PagSeguro, hein? Vamos sair aqui. Vamos lá, minha conta. Vamos lá, recarga do celular. É informal depósito. Vamos lá. Isso. 13 centavos. Confirmar. Celular habilitado. Comece a usar o novo serviço da sua conta. Entendi. Para quem deseja fazer a recarga. Vou fazer a minha recarga, né? Oh, oh. Vamos lá. Continuar. Operadora. 10 reais. Ó, apelido, né? Salvo aqui, apelido. A gente pagamento saldo da conta PagSeguro. Confirmar. Recarga efetuada com sucesso. Então, pessoal. A recarga de celular voltou, hein? Agora você tem que fazer também o cadastro da sua conta para a recarga de celular, hein? Beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilhe e se inscreva no canal, hein? É nóis, Naran. Foi!